olá sejam muito bem vindos no canal viva as plantas gente nosso vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho diferente nós vamos fazer um belo adubo para nossas plantinhas com a semente do abacate aqui eu tenho vários caroços de abacate mas antes de nós começar a gente já deixa o seu like para fortalecer o canal viva as plantas compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais e se você não é inscrito no canal se inscreva no canal e ative o sininho que gente se vocês quiserem retirar essa camada aqui vocês podem retirar neste aqui gente eu vou deixar essa camada que fica quando retira ele fica desse jeito aqui vou utilizar um ralo esse ralo aqui eu só uso ele para fazer esse adubo aqui do caroço do abacate eu vou simplesmente gente pegar esses caroço e vou ralar ele eu gosto de ralar nessa parte aqui ó e nessa parte e aqui gente eu vou ralar esse caroço aqui e vou ralando até obter aqui a nossa farinha aqui do caroço do abacate mas se vocês quiserem gente vocês pode cortar em cubos e bater no liquidificador aqui eu prefiro ralar porque o meu liquidificador ele não é tão potente aí eu tenho medo de estragar aí vocês podem cortar em cubo e bater no liquidificador olha só gente a quantidade de adubo aqui que me rendeu aqui eu vou deixar secando aí eu vou mostrar a gente no outro vídeo como que ele ficou seco eu vou colocar nas plantas então nós voltamos no outro vídeo então gente isso é tudo esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo curta e compartilhe e se inscreva no canal quem não é inscrito no canal e até o próximo vídeo do canal viva as plantas tchau tchau